Vamos agora falar de economia de olho na Argentina com a nossa analista Débora Oliveira. Está por aqui? Vamos com a nossa vinhetinha agora sim, mudando de câmera. Débora, bom dia mais uma vez. Bom dia novamente para quem está chegando agora aqui no Novo Dia. Débora, vamos lá. Tivemos ontem o primeiro dia útil pós eleição de Javier Milley. Como é que o mercado se comportou? Quais foram aqueles dados que chamaram a atenção? Euforia foi o que a gente viu no mercado argentino. Houve, claro, correção, porque, claro, tínhamos o feriado, mas como era de se esperar, a gente viu a disparada de muitos papéis. As ações, inclusive, também subiram muito, principalmente da YPF, aquela petrolífera que o próprio Milley já prometeu privatizar. Parecido ou não, né? Quando a gente fala de privatização, os papéis dão a disparada. A gente vê isso acontecer aqui no Brasil e na Argentina não foi diferente. A Bolsa por lá, vamos acompanhar aqui na nossa tela, só para vocês verem a disparada que deu nos principais índices da Bolsa Argentina, que subiu mais de 20%, 22,84%. Alta também para o peso argentino. Tanto na cotação oficial, ficou na casa dos 370 pesos para o dólar, como no câmbio blue, passou dos mil pesos para um dólar, bastante. Não é a primeira vez que o peso argentino passa dessa marca aí também psicológica dos mil pesos para um dólar. Isso tinha acontecido já mais ali para outubro e volta novamente a repetir-se agora. Lembrando que uma das propostas do Milley é de dolarizar a economia, trocar o peso argentino pelo dólar. Então, ontem teve essa disparada. Praticamente todas as ações, com exceção de uma que mexe um pouco mais ali com tecnologia, que ficou em queda, mas todas as outras, praticamente, da Bolsa de Valores lá da Argentina, permaneceram em alta. Inclusive, o IPF, que tem ações negociadas nas Bolsas de Nova York, os ADRs que a gente chama, que são as ações que são negociadas fora da Bolsa internacionalmente, subiram mais de 40%, Carol, que foi bastante. Lembro, novamente, Milley já fala em privatizar essa estatal como uma das medidas que ele quer tomar com o corte de gastos ali do Estado. A gente vê esse tipo de ação aqui também, por exemplo, no governo Bolsonaro, quando se falava muito em privatização, empresas disparavam. Aqui a gente tem visto isso acontecer com o Sabesp, toda vez quando o mercado gosta muito mais, tem um perfil muito mais para esse lado da privatização. Então, a gente está vendo mais ou menos repetir essa mesma dose lá na Argentina do que a gente vê por aqui. Então, foi um dia de muita euforia no mercado argentino, Carol. Agora você traz para a gente já esse diagnóstico. Quando o Milley fala em privatização, há essa reação positiva do mercado. Mas o que explica toda essa euforia como um todo, Débora? Qual que é a leitura que o mercado está fazendo dessa eleição de Javier Milley? O mercado lá estava muito cansado do peronismo, de todo aquele histórico político que já tinha na Argentina. Então, o que acontece? O voto ali de confiança é dado na interrupção do que você via já de muito tempo acontecer da política por lá. Então, essa é mais ou menos a leitura que tem sido feita pelo mercado. Olha, acabamos com aquele histórico que a gente tinha, então a gente vem agora para um novo. Agora, perceba, Carol, a gente viu muita coisa parecida acontecer aqui no Brasil também. Quando a gente ouve uma mudança de governo lá atrás, a gente também viu certa euforia e com o passar do tempo as coisas não foram caminhando tão bem assim. Vem a realidade do dia a dia, porque a gente sabe que para poder governar, que para poder colocar em prática muitas das pautas que o próprio Milley quer, ele vai precisar ter um congresso ali junto com ele. E a gente sabe que não é a maioria que ele tem no congresso. Então, por um lado, existe essa euforia por, olha, terminamos com uma era de uma política que vem prejudicando o país. Por outro lado, a gente precisa ver o andar da carruagem, porque ainda precisa se contar muito com o congresso por lá. E o Milley ainda não tem isso do lado dele.